Ainda na região, um rapaz de 23 anos foi preso durante uma fiscalização da PM no centro da cidade de Reduto. Os militares observaram que o carona de um veículo, tentando despistar, colocou uma sacola no assoalho do carro. Ao ser abordado, ele confessou que eram dele duas barras de maconha e uma pedra de crack grande, além de dinheiro e um celular. O sargento Douglas Quintino participou dessa ocorrência e tem os detalhes. Devido ao feriado de Corpus Christi, a Polícia Militar em Reduto realizava uma operação blitz de trânsito com o intuito de aumentar a sensação de segurança na cidade e prevenir a prática de delitos. Com o decorrer da operação, deparamos com um veículo Onix Prata que passava no local. Ao perceber que seria abordado, o ocupante carona passou a dispensar uma sacola no assoalho do veículo. A equipe policial atenta percebeu, abordou, procedeu busca pessoal. Com o indivíduo, havia celular e dinheiro. Porém, ele confessou que havia dispensado a sacola no assoalho do veículo e, ao verificarmos a sacola, encontramos duas barras grandes de maconha e uma pedra bruta de crack. O indivíduo foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e, juntamente com materiais, foi apresentada a Delegacia de Polícia Civil em Manhoa Sul para as demais providências.